O Paraná tem 83 municípios que pagam por serviços terceirizados a empresas que têm como sócios servidores das próprias administrações. As informações constam de um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Paraná nos 399 municípios do Estado. Os indícios de irregularidade serão investigados pelo Tribunal. De repente é uma mera irregularidade, ou seja, não há um sentido de se locupletar com a máquina pública, mas há algum desacerto, algum descuido burocrático. Então a gente tem que saber separar essas situações e isso vai ser feito agora na resposta que os municípios podem dar ao Tribunal. Um número significativo de pequenos municípios sem verbas e estrutura adequadas acaba resultando em terceirizações indevidas ou irregulares. Muitos municípios são municípios pequenos, que lançam mão para a sua sobrevivência institucional da terceirização de serviços de contabilidade e assessoria jurídica, principalmente. E isso, no meu modo de entender, se deve à pequena estrutura que esses municípios têm. O que leva, por consequência, a um questionamento meu, que é da viabilidade desses municípios, que sequer têm estrutura para viver institucionalmente, de serem municípios. Talvez fôssemos, estivéssemos chegando na hora de começar a debater a fusão de municípios ou o retorno de municípios à condição de distrito, como forma, primeiro, de enxugar os gastos da máquina pública, de diminuir os gastos da máquina pública. E segundo, mas não menos importante, que como distritos, a população dessas áreas estaria muito melhores assistidos do que se fossem municípios. Caso sejam confirmadas, as irregularidades poderão resultar em processos de tomadas de contas extraordinárias, na restituição de valores ao erário, multas e denúncia ao Ministério Público por improbidade administrativa. Luciana Nogueira, para o Minuto TCE.